Música Olá, boa noite pra você. Hoje é segunda-feira, 7 de março. Vamos aos destaques do TVU Notícias. O fim de semana foi de muita chuva em Natal e região metropolitana. Entre o sábado e o domingo, a capital chegou a registrar 256 milímetros em alguns pontos. Por causa dos estragos, a Prefeitura de Natal declarou situação de emergência na cidade. Sete linhas de ônibus tiveram alteração de itinerário com a intervenção na Mário Negócio, no bairro das Quintas, causada pelas chuvas. E atenção, contribuintes! Começou hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. E prestação de contas com o Leão vai até o final do próximo mês. O Banco Central liberou hoje a consulta de quem tem valores a receber, que estavam esquecidos em contas bancárias. E no esporte, a vitória do América por 3 a 0 em cima do ABC neste fim de semana na Arena das Dunas. Agora são 6 horas e 31 minutos. O TVU Notícias está no ar. Música As chuvas na Grande Natal no fim de semana causaram muitos alagamentos e transtornos. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais aponta que entre o sábado e o domingo, a capital portuguaia teve uma precipitação de 256 milímetros. Foi muita água em pouco tempo. E o resultado? A água invadiu casas, abriu crateras e causou deslizamentos em alguns pontos da cidade. Acompanhe. Ruas e casas foram invadidas pela grande quantidade de água que caiu principalmente durante a madrugada de sábado para o domingo. Estruturas também chegaram a desabar, como na rua São Braulio, no bairro de Planalto. Em Parnamirim, partes de muros desabaram em condomínios residenciais. A UTI do Hospital Central, Coronel Pedro Germano, Hospital da PM em Natal, também sofreu transtornos com a chuva. A unidade de terapia intensiva ficou alagada com a água que insistia em cair do teto. E ainda falando do impacto das chuvas intensas, a Prefeitura de Natal publicou hoje um decreto que declara situação de emergência em áreas do município afetadas pelas chuvas que caíram durante o fim de semana na capital potiguar. O decreto ainda prevê a convocação de voluntários e desapropriação de imóveis em áreas de risco, entre outras ações. Ainda segundo o decreto municipal, há pessoas desalojadas. O número ainda não foi informado. O decreto assinado pelo prefeito Álvaro Dias ainda permite que as autoridades e os agentes de defesa civil possam entrar nas casas para prestar socorro ou para determinar a evacuação em caso de risco iminente. Eles também poderão usar propriedades particulares caso seja necessário. O município poderá dispensar o processo de licitação para contratos de aquisição de bens para necessárias atividades de resposta ao desastre. A medida já está em vigor e vale por 180 dias. A Prefeitura de Natal, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, a STTU, informou que algumas linhas de ônibus tiveram desvio de itinerário nesta segunda-feira e que devem durar pelo menos até amanhã. O motivo foi a interdição para a obra de fechamento de buraco na rua Doutor Mário Negócio, nas quintas, ocasionado também pelas fortes chuvas do fim de semana. Quem traz os detalhes é o repórter Luan Conceição. Além de alagamentos, a chuva também acarretou em muitos buracos, que foram abertos em vias importantes da cidade. Um deles, aqui na rua Doutor Mário Negócio, no bairro de Quintas. A rua precisou ser interditada para a reforma. Por esse motivo, a Prefeitura anunciou, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, que as linhas de ônibus que passam nessa região terão mudanças e desvios de caminhos entre hoje e amanhã. Para saber mais sobre mudanças na sua linha de ônibus, você pode ligar para o alô STTU, no telefone 156. Luan Conceição, para o TVU Notícias. E confira agora outras notícias do dia no Giro TVU Notícias+. A Receita Federal começou a receber, nesta segunda-feira, a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, Ano Base 2021. O prazo vai até o dia 29 de abril. Quanto mais antecedência no envio, mais vantagens o contribuinte pode ter, como, por exemplo, mais chances de receber a restituição, caso tenha direito, nos primeiros lotes de pagamento. A estimativa da Receita Federal é que sejam entregues, este ano, pouco mais de 34 milhões de declarações. Quem é obrigado a declarar e não o fizer, ou enviar fora do prazo, terá que pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74 e, no máximo, o correspondente a 20% do imposto devido. Os brasileiros com algum dinheiro esquecido nos bancos vão poder conferir o valor dos recursos e pedir o resgate a partir desta segunda-feira. São R$ 4 bilhões que serão pagos a 28 milhões de clientes, sendo 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas, segundo o Banco Central. Entre os dias 7 e 14 de março, as consultas e pedidos de resgate serão liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo ano. Até a última sexta-feira, mais de 116 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas, tinham feito consultas no sistema para saber se tem algum dinheiro esquecido. Desse total, segundo o Banco Central, 26,9 milhões de contas de pessoas físicas e 253 mil contas de pessoas jurídicas tinham alguma quantia a receber. Outros 90 milhões não tinham saldo. A governadora Fátima Bezerra recebeu, na manhã desta segunda-feira, no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, em Natal, membros da equipe do Corpo de Bombeiros que atuaram nas buscas de pessoas desaparecidas no município de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ao lado da Cadela Fênix, os quatro bombeiros enviados pelo governo do Rio Grande do Norte passaram ao todo 12 dias na região serrana do Rio, onde fortes chuvas causaram deslizamento e inundações. No Rio, a equipe atuou em conjunto com bombeiros de outros estados, na localização das vítimas, com a ajuda do binômio formado pelo Major Saulo Moisés e a Cadela Fênix, além dos auxílios dos sargentos Paulo Severiano, Ricardo Martins e Vagno Braga. Na reunião, a governadora agradeceu os bombeiros pelo trabalho que desempenharam na Brigada Solidária realizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E no próximo bloco você vai ver, o Rio Grande do Norte se despediu neste fim de semana do ex-governador e ex-senador Geraldo Melo. Ele morreu aos 86 anos, vítima de um câncer. E ainda, as notícias do esporte, o terceiro clássico rei do ano terminou com vitória do América no jogo contra o ABC neste fim de semana, em mais uma rodada do Campeonato Potiguar. Agora são 6 horas e 38 minutos, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta. Morreu no último domingo o ex-senador e ex-governador do Rio Grande do Norte, Geraldo Melo, aos 86 anos. Empresário e político, ele foi chefe do Poder Executivo Estadual de 1987 a 1991. Sua carreira começou na extinta Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o Sudene, e foi secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte no início dos anos 1960. Entre os anos de 1979 a 82, foi vice-governador na administração do governador Lavoisier Maia, em 1994, e foi eleito senador pelo Estado. Durante seu mandato, ocupou o posto de vice-presidente da Casa Legislativa entre os anos de 1995 a 97. Geraldo Melo concorreu a uma cadeira no Senado novamente em 2018, mas não conseguiu se eleger. Além de político, foi diretor de um canal de TV, a TV Potengi. A morte ocorreu em razão de um câncer no pulmão, contra o qual lutava desde 2020. A governadora Fátima Bezerra, ao lado do vice-governador Antenor Roberto, assinou a Ordem de Serviço para a Obra de Restauração e Alargamento da RN-233, ao cumprir a agenda no município de Paraú. Quem tem mais informações é a repórter Geovana Figueiredo. A obra irá beneficiar uma extensão de 41 km da rodovia, do entroncamento da BR-304, passando pelo município de Paraú, até a BR-226, em Triunfo Potiguar. A governadora informou que irá encaminhar o projeto-lei à Assembleia Legislativa do RN, para que a nova via possa se chamar Padre Pedro Neffes, sendo assim uma homenagem a um importante personagem à história do Oeste Potiguar. Na execução, serão aplicados cerca de R$ 74 milhões por meio do projeto Governo Cidadão e do Departamento de Estradas de Rodagem, com recursos decorrentes ao empréstimo juntos ao Banco Mundial. A obra tem um prazo de 10 meses para ser finalizada e, graças aos mesmos recursos, o Governo do Estado vem revitalizando outras estradas por todo o Rio Grande do Norte. Geovana Figueiredo, para o TVU Notícias. Agora o assunto é Campeonato Potiguar. Na Arena das Dunas, o terceiro Clássico Rei do Ano terminou com a vitória do América e reclamação do ABC. Veja os lances da partida na reportagem de Rebeca Oliveira. Era o terceiro Clássico Rei de 2022. Era a chance do América assumir a liderança da Copa RN. Era o retorno de lesão do ídolo Wallace Pernambucano à América. O último jogo do tanque foi justamente a final do primeiro turno contra o ABC. Mas nem sempre vai ser o cara dos gols ou dos dribles a fazer a alegria da nação ao vigor. O primeiro a tornar o Clássico inesquecível foi o William Massillo. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Wallace Pernambucano recebeu na área, mas foi bloqueado pela zaga ABC-dista. Melhor para o William Massillo, que na sobra chutou rasteiro para balançar as redes do rival. A Aleph fez tabela com o Wallace Pernambucano, que foi travado pela defesa do ABC. Se na jogada de Fábio Lima, Pablo Ramon recuou na decisão da penalidade, desta vez ele foi firme na marcação. Pênalti para o Alvirubro. E como não poderia ser diferente, o Camisa 9 chamou a responsabilidade para a cobrança, bateu bem e aumentou a festa da torcida Alvirubro. Uma referência. Ele foi contratado com a responsabilidade de ter uma excelente passagem anteriormente aqui no clube. Então a gente sempre deposita muita confiança. E a volta dele, ainda mais fazendo um gol no Clássico, eu acho que só corrobora a expectativa criada em cima dele. Pablo Ramon ainda concedeu oito minutos de acréscimo. Tempo suficiente para mais um gol do América. Após jogada pela direita, Aleph não deixou a bola cair e de primeira soltou a bomba. Sem chance para a defesa de Pedro Paulo. Com a vitória, os donos da casa alcançaram a liderança do segundo turno do Campeonato Potiguar. E o melhor, o América ainda não perdeu para o seu maior rival em 2022. Foram três clássicos, um empate e duas vitórias para o Alvirubro. Essa vitória nos dá confiança, somente. Tem que trabalhar muito, porque você viu aí. O jogo foi pegado, um jogo difícil, onde o adversário colocou muitas dificuldades. É isso, né? Parabéns ao time e à torcida do América também. O TV Notícias fica por aqui. Confira as nossas reportagens e toda a produção da TV Universitária em nosso canal do YouTube. E participe também enviando a sua sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho